e salve meus amigos nós estamos aqui ó com a duque 390 ela está apresentando aqui um erro na indicação do nível do tanque nós vamos trabalhar aqui na duque e passar para vocês aí valeu mostrar para vocês o erro que tá aparecendo nós estamos aqui com uma falha de indicação do nível observe aqui ó onde tem a indicação do nível do combustível também tá piscando em falha nós vamos trabalhar para resolver isso aí valeu nós vamos remover o tanque e para acessar ali a boia do nível para nós fazermos ali a substituição é isso que eu vou fazer valeu para isso a gente vai precisar tirar essas proteções aqui para a remoção do tanque aqui está o dispositivo que faz a indicação do nível do tanque aqui nós temos um real status observe que ele está quebrado inclusive está faltando a boia nós vamos daqui a pouco verificar ali dentro do tanque para ver se a gente vai encontrar a boia ali dentro e aqui ó está o dispositivo novo é os tapos a alça e a boia está aí o dispositivo montado ele vai funcionar desse jeito aqui ó já fizemos então a substituição já repomos aqui o dispositivo no local torquemos parafusos e montamos aqui as mangueiras as mangueiras com o filtro de combustível agora nós vamos montar lá na moto motocicleta tá aí ó já fizemos a limpeza e agora nós vamos montar o tanque no local ok tá aí o tanque já está posicionado já colocamos combustível vamos agora iniciar aqui os testes nós observe que a indicação de falha sumiu a indicação de falha aqui agora já temos a indicação ali do nível do combustível vamos funcionar motocicleta aqui para ver é isso aí funcionando e aí e aí e aí e aí e aí e aí